Planetas! Pepita, qual a principal característica de Saturno? São os anéis! Muito bem, muito bem, muito bem! Fuxico, além dos anéis, que outras características além dos anéis? Quantas? Além dos anéis? Ah, os brincos, pulseiras, espolários... Vai notar zero pra você, pela vontade! Zero de novo, professor! Ai, meu Deus do céu, vamos falar de... Sobre minérios, Xaveco! Oi, eu, o que é zinco? Vai ver, senhor, eu achei que a pergunta fosse sobre minérios! Minérios? Como assim? Uai, não é sobre minérios, não, ué! Claro que não! Essa pergunta é sobre matemática! Claro que não! Claro que é, professor! Quatro, mais um, zinco! Zinco, zinco, zinco! Meu Deus do céu! É, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Vamos continuar nossa aula aqui! Barruzinho! Opa! Por não! Barru, você tem trinta e dois dentes, tá bom? Destes, quantos são caninos? Professor, a gente não cria cachorro lá em casa não, porque minha mãe tem medo, sabe? A gente não cria não, porque ela morre de medo de cachorro. Mas a gente lá em casa não tem caninos nenhum. A gente tem catinos, tem capagaínos, tem outras coisas, menos cachorrinhos. Por favor, Pepita, explica. O ser humano possui quatro dentes caninos, Barru. O ser humano, o ar! Nota 10! Olha, dá pra mim! Bom, vamos chamar agora um aluno novo! Ele que gosta muito de lutas, de artes marciais, é o mestre Tio Chão! Tio Chão! Tio Chão, por favor, diga para os nossos alunos e para o pessoal de casa, ali ó, o pessoal de casa ali ó, o que é que você acha do Karatê? O Karatê é melhor do que do Tê! Ah! Chegou com zero! Chegou com zero! Chegou com cinco!